A Prefeitura de Belo Horizonte lançou hoje um plano para cuidar e melhorar o clima da cidade. Há uma série de metas que devem ser cumpridas a curto, médio e longo prazo. Dentre elas, a redução de quase 90% da emissão de gases que provoca o efeito estufa. Por isso, por isso, nesse Brasil, o efeito estufa está fazendo com o quê? Que essas chuvas venham cada vez mais pesadas, mais determinadas para quebrar tudo, arrebentar tudo. Chuva de pedra a todo instante, desmatamento, cortando nossas matas e montanhas em nome do progresso. Efeito estufa, acabando com a nossa biodiversidade, atrapalhando as nossas assentes de água. Tudo isso é motivo para a natureza responder do jeito que está respondendo. Vamos lá. O plano contém 16 ações, entre elas, manter todos os cursos d'água em leito natural, promover fontes de energias mais limpas, estimular a transformação de terrenos em hortas urbanas e aumentar a arborização nas ruas da capital. Nós temos muito trabalho ainda pela frente, mas é preciso dizer que o mundo, o planeta, precisa da gente. Também está entre as metas a redução de 46% das emissões de gases, que provocam o efeito estufa até 2030. O objetivo é que até 2050 a queda chegue a 89%. A prefeitura aposta que a implementação de ônibus elétricos em BH seja um fator importante para atingir esse índice. E nós temos um plano, e aí é um pouco mais longo, mais demorado, da gente fazer uma conversão de todos os ônibus do transporte coletivo, quando for viável e possível, ser transformado em ônibus elétricos. O prefeito Fouad Nomã sabe que agora é preciso empenho para transformar as ideias em ações. Acho lindo o plano de local. Agora, para ser efetivo, ele tem que ser implementado. E eu conto muito com a Secretaria de Meio Ambiente, com o ICLEI, com os demais órgãos da prefeitura, para que a gente possa, de fato, transformar ideias em ações. O artigo 225 fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial a sadia, qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, o dever de defendê-lo para essa geração e para gerações futuras. Eu acho que esse é o ponto básico. E o prefeito nos deu aqui uma ideia significativa daquilo que estamos fazendo, do comprometimento financeiro, inclusive, do município, em colocar essas ideias em prática.